Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sainz e sejam bem-vindos de volta a mais um episódio da nossa série de Carros 2. Vocês sabem, né? Retomando o jogo exatamente do ponto onde nós paramos, na nossa tentativa de desbloquear os últimos personagens que faltam aqui pra gente completar toda a nossa parte da garagem com todos os carros desbloqueados. Pra isso eu preciso conquistar ainda algumas insígnias ou alguns brasões. No episódio passado, enquanto eu vou dando uma olhada aqui, no episódio passado vocês viram que a gente conseguiu desbloquear o FIMEC Missile Bandeira Britânica. Só que eu só desbloqueei ele no final, então a gente acabou não fazendo nenhum evento com o FIM e eu vou fazer esse evento novo agora usando justamente esse personagem que desbloqueamos no episódio passado. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa nova aqui. Solte a bomba, é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Ó, eu acho que rola, hein? Peraí, esse interruptor aqui é naquele formato multiplayer que eu venho fazendo nos últimos vídeos aqui de Carros 2. Ladrão de interruptor, destrua... Esse aqui é legal, hein? No modo interruptor, destrua a base do oponente. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia de como seja essa missão, mas vou tentar fazer. Ladrão de interruptor. Beleza, vamos então escolher aqui a nossa missão pra gente poder fazer... Cadê? É aqui, né? É jogo livre. Beleza. Jogo livre, deixa eu ver aqui... Aqui, ó, modo interruptor, apenas no modo multijogador. Bom, vocês sabem como é que a gente tem feito aqui o modo multijogador? Na verdade, eu jogo de dois sozinho. É, galera, eu jogo de dois sozinho. É, pra poder a gente conseguir desbloquear, né? O que tá faltando aqui pra gente. É a arena de Tóquio, peraí, a arena da Itália, a arena de Londres... Opa, essa aqui, ó, peraí, essa aqui é boa. A arena do aeroporto é boa, só tô dando uma olhada se tem mais alguma coisa aqui. Acho que eu vou pegar aquela arena do aeroporto mesmo, aqui, ó. Ela aqui, ó, beleza. Aê, a arena do aeroporto. Vamos lá, então. Eu preciso levar o interruptor ou a bomba para a base do inimigo. Falou isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Quantos interruptores precisam ser entregues para vencer? Vou colocar só três, né, galera? Cinco, 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 beleza. Deixa cinco, que a gente faz um videozinho um pouquinho maior. É... Tem armas também, beleza. É novidade, gente. Nunca fiz esse modo aqui, não. É... Eu vou escolher, então, o Finn Bandeira Britânica. Cadê ele? Cadê? Nigel, não, não. Max, Fillmore, Sargento, Luigi, Guido. Calma, cadê você? Cadê? Tombador, não. Miles, Chucky, Daisu, Relâmpago de Fibra de Carvão, não, não. Aqui, ó. Finn Bandeira Britânica. Beleza. Ele vai ser o personagem que nós vamos controlar nessa missão. E vamos ver quem é que vai ser o adversário do Finn Bandeira Britânica. Na verdade, é o Finn... Opa, Francesco da Meia-Noite. Você pode tirar uma foto do Francesco. Francesco da Meia-Noite. Beleza. Vou selecionar aqui... É... O Finn Bandeira Britânica, que na verdade é o Finn Mc Missile, porém com uma pintura britânica, uma vez que ele é um espião ali do Reino Unido. O Francesco Bernoulli, vocês sabem bem, é um carro de Fórmula 1, corredor do Grand Prix Mundial. Recentemente até fizemos um vídeo contando a história do Francesco Bernoulli. Se você não assistiu ainda, ficou muito top esse vídeo, muito completo. Eu recomendo, aconselho vocês a darem uma olhadinha na nossa playlist de Carros Universe. Vocês vão conhecer um pouco mais a história do Francesco. É... Tô sofrendo por aqui porque eu não tô sabendo como é que eu faço pra selecionar aqui o Francesco e o Finn. Eu já fiz isso tantas vezes, não tô... O que que eu tô apertando de errado aqui? Aqui o Finn já tá pronto. Agora falta só o Francesco, que eu não consigo colocar ele pronto aqui pra ele correr. O que que eu tenho? Aqui que eu tenho... Ah, aqui que eu tenho que apertar. Pressione o botão 10. Eu acho que agora vai, hein? Cadê? É o botão 10 no teclado ou no controle? Aqui, beleza. Deu certo. Deu certo. Era o botão 10 aqui no teclado, F10, né? Enfim, vamos nessa então, galera. É só isso. Encontre o disruptor e coloque-o na base da equipe inimiga. Se sofrer danos enquanto carrega o disruptor, ele irá cair. Ah, é? Assim? O disruptor está no ponto de encontro. Disruptor. É... Está no ponto de encontro. Aonde é o ponto de encontro? Estou vendo aqui que tem... Será que tem que destruir isso aqui? Ah, peraí. Calma. Deixa eu ver. Ah, peguei. Peguei. O disruptor. Peguei o disruptor. Agora eu tenho que colocar na base inimiga. Cadê a base inimiga? Vamos achar aqui a base. Na verdade, galera, eu não sabia não, mas me parece que aqueles trens, eles são numerados, né? E aí o disruptor, eu acredito que pode estar em qualquer um daqueles vagões. Mas a gente tem que ter um pouco de sorte e achar. Agora eu não estou sabendo levar o disruptor... Peraí. Será que eu tenho que ir ali onde está o Francesco da meia-noite? Eu vou lá. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho que eu vou lá no Francesco da meia-noite. Calma. Eu vou colocar... Eu acho que é aqui, né? Está aproximando. Errei o tiro. É aqui. Oh, coloquei. Coloquei. Oi. O que ele vai fazer? Ele vai explodir, hein? Sai fora, sai fora. Explodiu. Beleza, então agora eu peguei a manha. Entendi o que eu tenho que fazer. Ok. Vai aparecer aqueles caminhões, olha lá. Está saindo, eu tenho que acertar e achar o disruptor. Já destruí três caixas aqui, ó. Destruí mais, não peguei. É aqui, ó. Por aqui, calma. Não peguei, só tem mais uma caixa. Já deve estar aqui. Aí, peguei. Beleza. Peguei o disruptor, vou ter que levar lá. Opa, calma. Quase que eu achei que eu ia se bater. Pobre do Frantias da meia-noite, só fica parado ali. E ele vai ser bombardeado mais uma vez com o disruptor aqui. O que é isso? Me atiraram aqui. De onde veio aquele tiro? Taquei, taquei aqui. Deixei. E ele fura, né? O chão explode. Ixi, rapaz. Dois. Explodiu. Explodiu, explode. Faltando dois segundos, vai acabar. É... Duas rodadas, então. Eu coloquei cinco, né? Pra fazer. Beleza. Eu coloquei cinco coisas pra gente colocar de disruptor lá. Mas eu acho que agora tem arma lá, hein, galera? Eu acho que tem arma. Cadê? Cadê? Ta faltando achar o disruptor. Deve estar uma daquelas... Daqueles containers ali no caminho. Vou pegar aqui, ó. O primeiro... Ah, beleza. Peguei. Beleza, peguei. Ó, tá pegando fogo a torre ali, galera. Olha lá. Caramba, eu tô explodindo tudo. Tô detonando. Vamos lá colocar mais uma vez o disruptor aqui. Toma, errei o tiro. Caramba, calma. Calma, vou colocar o disruptor. Aí, ó. Coloquei, coloquei. Troféu de prata recebido já. Vamos sair fora, sair fora. Opa! Começaram a atirar em mim aqui. É o... Acertei, detonei. É o sistema de defesa do Francesco da meia-noite. O sistema de defesa da base. O disruptor está no ponto de encontro. Beleza, já fiz três rodadas aqui. São cinco disruptores que eu tenho que colocar lá na base do inimigo do Francesco. Aqui, peguei de primeira. Muito bom. Adquiriu o disruptor. Adquirimos o disruptor. Calma, calma. Ó, tá destruindo a base. Caramba, olha lá. Tá pegando fogo em tudo ali. Com muita calma, colocaram o quarto. Quarto disruptor ali. Oi, me acertou. Ah, voltou em mim mesmo. Calma, calma. Voltou em mim. Sai. Isso, eu vou colocar aqui. Coloquei mais um. Coloquei mais um. Olha que coisa, galera. A defesa do Francesco, ela me detonou. Explodiu tudo. Ai, ai, ai. Caramba, eu quero ver como é que está a explosão aqui. Eu vou vencer. Eu vou vencer. Vamos lá. Bom, o sistema de defesa do Francesco me detonou aquela hora lá que eu estava chegando com o disruptor. Mas ele acabou caindo em cima de mim. Mas ele acabou caindo em cima de mim, tirou de primeira. Acabou caindo em cima de mim e eu coloquei rapidamente lá. Agora eu preciso sair fora aqui da defesa. Não estou vendo nem a defesa aqui, né? Cadê? Eles aparecem do nada aqui. Eu acho que eles aparecem do nada aqui. Vamos lá. Ih, me acertou. Me acertaram. Caramba, me acertaram aqui, gente. Eu perdi o disruptor. Ah, não. Ele está lá ainda lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Está perdido lá. Calma, calma. Cadê? Perdi. Ai, ai, ai. O disruptor sumiu. Eu perdi. Demorei demais para pegar. Vamos tentar pegar outro aqui, então. Calma, eles ficam aqui. Não fica nada. Ai, peguei, peguei. Boa. Agora vamos tentar levar o disruptor lá. Sem ser bombardeado aqui, né, galera? Vamos lá. Sei que tem defesas do Francesco Batuto, que eu até canto aqui. Aí, ali. Errei o tiro. Toda vez que eu estou com isso, eu erro. Calma, calma. Aí, ó. Ai, me acertou um boião. Não é possível. Cadê o disruptor? Cadê? Está ali, ó. Está ali. Vamos tentar pegar. Caramba. Será que dá tempo? Será que dá tempo? Peguei, peguei. Agora tem que colocar ele aqui, ó. Show de bola. Ah lá, ladrão de interruptor. Desbloqueamos. Ladrão de interruptor. 14 pontos ganhou. Olha só como é que ficou a base do Francesco. Ganhamos. Fim bandeira britânica. Show. Show de bola. Conseguimos, então, galera, detonar aqui a base do Francesco. Eu vou voltar lá para o menu principal. Não vou fazer outro evento, não. Porque é o que a gente queria, né? Chegamos aqui. Corremos com o fim bandeira britânica. Desbloqueamos mais uma insígnia. Acho que é insígnia, né? Ladrão de interruptor. Deixa eu ver se é insígnia mesmo. Voltar lá. Calma. Vamos ver aqui. Só ir na parte aqui dos prêmios. Aqui, ó. Prêmios. E acho que é insígnia, não é isso? Insígnia. Ladrão de interruptor. Cadê? Cadê você? Não. Mestre das manobras. Pouso de emergência. Vândalo de toque. Hudson Horn. Cadê? Sobrevivente. Eu quero só confirmar a insígnia aqui. Ah, aqui. Ladrão de interruptor. Conseguimos. Mas, galera, está faltando um carro para a gente poder desbloquear, que é o Professor Z Jovem. Então, a gente vai tentar desbloquear no nosso próximo episódio, beleza? Então, está faltando só um carro. E assim que a gente desbloquear, essa série vai chegar ao seu final. Eu explico isso melhor para vocês depois. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido mais esse episódio da nossa série de Carros 2. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe muito esse vídeo com seus amigos. A gente se vê. Eu fui!